MÚSICA Cadê o gritinho dos apaixonados? MÚSICA Quem tá feliz? Joga a mão pra cima! Bate na palma da bola! Vem! 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 Pra ficar bonito, a mãozinha pra cima, passando na gelada! Vem se apaixonar com o Borde! Vem! 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 Sugas! Já basta tudo o que eu passei Pare, pare, deixa baixinho o povo que tá comigo Só me chame de amor, se for pra me amar Só me chame de bebê, mas se for pra te dar Faz um favor, só me Me chame de bebê, mas é linda Só me chame de amor, se for pra me amar Só me chame de bebê, mas pra brincar Cadê o grito de quem tá feliz e não vai? Sim, vai lá, saca! Entra cá! O catalão se apaixona, gente! Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração Mãe vai virar tchau, quem vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo o que eu passei Pare, 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 vai! Vai, vai, vai! Só me chame de amor, se for pra me amar Só me chame de bebê, se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, só me Me chame pelo nome Só me chame de amor, se for pra me amar Só me chame de bebê, mas se for pra brincar Faz um favor, só me Eita, paixão! Mãozinho pra cima! E só me chame de amor, se for pra me cuidar Só me chame de bebê, se for pra brincar Mas se for pra brincar Faz um favor, só me Nem me chame pelo nome E só me chame de amor Se for pra me cuidar, mas se for pra brincar Faz um favor, só me Nem me chame pelo nome Quem tá feliz faz barulho Monde do Brasil Essa é mais uma que eu quero ouvir todo mundo assim, ó! Irá nos ver o ensaio A hora que eu quero tividez Conheço, penso a tividez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua mão Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Música Deixa sua mãe me analisar E eu quero ser o seu mar Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra Música Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Música E daqui a pouquinho eu quero a mulher solteira pra dançar com o ladinho comigo Música E sem tirar o espírito e nem sair Uma forma de escrever e dizer Música 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 Música